O novo Código de Processo Civil trouxe diversas mudanças e novidades relacionadas aos recursos. No Saber Direito desta semana você aprende o que o texto traz sobre repercussão geral, demandas repetitivas, agravo de instrumentos, apelação e muito mais. O convidado é o professor, doutor e especialista em Direito Processual, Charlie Teixeira Chaves. Estamos no Saber Direito hoje para tratar sobre um tema extremamente importante, recurso no novo CPC, recurso no novo CPC de 2015. É um tema extremamente importante porque houve diversas modificações e essas modificações nós vamos tratar nessas aulas. Meu nome é Charlie Teixeira Chaves, sou o professor que vai iniciar esse curso. Vamos abordar em cada tópico, primeiro, as inovações. Nós vamos ter a primeira aula com o primeiro objetivo de tratar sobre todas as inovações sobre o novo CPC. No segundo ponto, nós vamos falar sobre os recursos específicos. O primeiro recurso vai ser o recurso de apelação, o que trouxe de novidade no recurso de apelação. Depois, vamos falar sobre o recurso de agravo de instrumento. É tão importante falar sobre o agravo de instrumento porque houve uma grande modificação no agravo de instrumento. O agravo de retiro deixou de existir. Com o novo Código, agora nós teremos o que? O agravo de instrumento, o agravo interno e o agravo para decisões de recurso especial, recurso extraordinário. De ato conseguinte, nós vamos falar sobre embargos de declaração. E todas as suas modificações, eram modificações muito reivindicadas pelos advogados e também pelo judiciário. Essas modificações nós vamos pontuar uma por uma. No segundo ponto, vamos falar também sobre a repercussão geral. Como ficou no novo CPC? A repercussão geral juntamente também com a ideia de demandas repetitivas. Ou seja, quando nós tivermos uma grande quantidade de recursos e aí como vai ser tratado o novo CPC. E o novo CPC vai trazer uma grande inovação nesse sentido. A ideia de trabalhar, a ideia de jurisprudência para tentar pacificar os conflitos vai ser um objetivo primordial dessas nossas aulas. Então, vamos abordar diversos tópicos em cinco aulas. Vamos iniciar agora, num primeiro momento, as inovações do novo CPC. A primeira inovação que a gente vai colocar é justamente a ideia dos precedentes jurisprudenciais. Ora, o novo CPC vai valorizar extremamente a ideia de resolução de conflito. Essa ideia de resolução de conflitos já se dá justamente por quê? Porque nós temos situações onde a demanda se repete. E aí o novo CPC vai criar uma demanda de repetição, ou seja, valorizando a jurisprudência dos tribunais superiores para pacificar o conflito. Isso é uma inovação. Justamente vai poder suspender todos os processos até a resolução desses conflitos. Em uma próxima aula, nós vamos desenvolver de forma mais clara esse tópico. Dentro das inovações, nós temos a ideia da eliminação do revisor e a ampliação da sustentação oral. A sustentação oral vai ser extremamente interessante. A sustentação oral, inclusive, ela vai poder ser feita por videoconferência. Uma situação muito reivindicada pelos advogados, que os advogados utilizam a sustentação oral justamente para ter seus principais argumentos e até mesmo para tentar modificar as decisões dos tribunais. Esse é um primeiro ponto de inovações que o CPC tem. Um segundo ponto que o CPC tenta abordar é justamente a eliminação de dois recursos. Ora, a ideia de eliminar o recurso é justamente para criar uma ideia de agilidade. Nós vamos fazer um questionamento para se essa eliminação dos recursos foi útil ou não, se trouxe evolução ou não. Diante de um primeiro ponto, a gente vai falar e colocar aqui o agravo retido é eliminado. O que seria o agravo retido no atual CPC? É justamente para decisões interlocutórias, decisões entre falas. Ora, aquelas decisões não urgentes, para evitar a preclusão da matéria, cabia um recurso chamado agravo que é retido. O novo CPC vai eliminar esse agravo retido e transformar apenas em agravo instrumento, mudando a ideia do agravo instrumento e colocando o agravo instrumento, tirando de uma ideia de conceito. Antes era um conceito para decisões urgentes, agora é um rol taxativo. O novo CPC de 2015 vai trazer um rol taxativo de inúmeras hipóteses para poder manejar o agravo instrumento. E o agravo retido é eliminado. Como ficaria as decisões interlocutórias? Como ficaria a questão da preclusão para o novo CPC? Vamos colocar, retrabalhar uma recompreensão das ideias das decisões interlocutórias, que não são decisões urgentes, que não estão dentro do rol taxativo do agravo instrumento do novo CPC. Diante disso, nós vamos ter uma situação extremamente interessante. As matérias não vão precluir. Elas poderão ser arguidas no momento da apelação, nas razões e contra-razões. Diante disso, aquelas decisões anteriormente utilizadas e manejadas pelo agravo retido, agora vai passar a ser utilizadas pela apelação, como razão ou contra-razões de fundamento. Essa é uma das grandes inovações. Outra inovação do novo CPC que traz é justamente a questão dos prazos. Nós tínhamos, no atual código, nós tínhamos prazos de 10 dias, prazos de 15 dias, prazos de 5 dias, prazos em horas. O que o novo CPC vai fazer? Ele vai regulamentar e uniformizar a questão da contagem de prazo. Diante disso, todos os recursos, com exclusão dos embargos de declaração, todos os recursos, com exclusão dos embargos de declaração, terão um prazo de 15 dias. E é interessante, o prazo de 15 dias vai ser contado em dias úteis. Dias úteis. E os embargos de declaração? O prazo será de 5 dias, também contado em dias úteis. Ou seja, vai ter um facilitador pro advogado. O advogado tem que guardar praticamente, com o novo CPC, dois prazos. 15 dias, 5 dias. 5 dias pro embargo de declaração e 15 dias para os demais recursos. O novo CPC também elimina ou tenta substituir os embargos infringentes. Foi um assunto muito polêmico, quando foi construído o novo CPC. Ora, até a decisão do Mensalão, que admitiu os embargos infringentes lá no campo penal, e aí a matéria ficou conturbada. E aí, no início, o novo CPC deu uma ideia, uma ideia falsa, de que foi eliminado os embargos infringentes. Na realidade, o nome dos embargos infringentes foi eliminado. Os embargos infringentes, ele continua como técnica. Técnica utilizada em decisões majoritárias. E aí, a gente vai perceber que, apesar de eliminar o nome dos embargos infringentes, ele continua existente no novo CPC. Não mais como chamado de embargos infringentes, mas sim como técnica. Técnica justamente para decisões, o quê? Não unânimes. Nós vamos desenvolver isso num tópico específico, quando a gente for trabalhar pela ação, para falar da técnica de julgamentos ou técnica para revisão de decisões não unânimes. Que é extremamente interessante. Então, o novo CPC, ele inova, modifica e facilita uma realidade para o julgador, para utilizar, ou melhor, para transformar aquela decisão minoritária em majoritária. Permanecendo, assim, a essência dos embargos infringentes. Diante disso, a gente vai perceber que o novo CPC, ele traz também inúmeras inovações. O juízo de admissibilidade. Esse juízo de admissibilidade, inclusive, está sendo bem questionado agora na Câmara dos Deputados. Antes de entrar em vigor o novo CPC 2015, já se discute sobre esse juízo de admissibilidade. O novo CPC, ele vai retirar o papel do juízo de admissibilidade, esse juízo de análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, do juízo monocrático, daquele que proferiu a decisão. Então, o novo CPC, ele inova justamente colocando o seguinte, ora, quem tem que fazer o juízo definitivo da admissibilidade do recurso é o tribunal, e não aquele que prolatou a decisão. Antes, ou melhor, atualmente, o novo CPC, ele permite que o juízo monocrático, ou o juízo daquele que proferiu a decisão, faça um juízo de admissibilidade. Um juízo de admissibilidade provisório. Esse juízo de admissibilidade provisório era muito questionado, porque, diante disso, se o juízo recusasse ou não conhecesse do recurso, caberia um outro recurso. O que o novo CPC fez? Eliminou esse recurso. De toda forma, a matéria chegaria ao tribunal. Diante disso, agora, o juiz, ou melhor, aquele que prolatou a decisão, ele não vai fazer mais juízo de admissibilidade. Isso é uma evolução. A evolução por quê? Nós temos um código que ele agiliza, elimina uma etapa recursal sobre a questão do questionamento recursal, e deixa para aquele, ou melhor, para o relator, ou para os demais julgadores, decidir iniciar ou não juízo de admissibilidade. Então, isso é um ponto extremamente focal do novo Código. Uma situação extremamente importante. O novo Código trabalha e valoriza muito a ideia de fundamentação das decisões. Tanto é esse objetivo que, lá no agravo interno, coloca-se uma situação interessante. O agravo interno é uma modalidade nova, ou melhor, já existia no CPC de 73, mas, no 2015, ele coloca de forma mais nítida e regulamenta. E, ao regulamentar, coloca uma situação interessante. Ora, o agravo interno é para as decisões que o relator, ou decisões monocráticas do relator, que ele impede o prosseguimento do recurso. Esse agravo interno, o que acontece? Ele não permite que o relator utilize como argumento, ou simplesmente o argumento da decisão anterior. Ele tem que fundamentar. E essa inovação é interessante. Ou seja, o novo Código trabalha sempre a ideia de fundamentação. O relator, para não conhecer do recurso, caberá ao que é a agravo interno. E não poderá utilizar como argumentos os argumentos pretéritos. Ele terá que fundamentar o motivo de não admissão do recurso. Dentro das outras inovações, nós temos mais uma inovação extremamente interessante, que é justamente a questão dos efeitos. Apelação, em si, não houve uma modificação sobre os efeitos devolutivo ou suspensivo. Ora, em regra, nós vamos colocar aqui como regra, que todo recurso tem um efeito evolutivo. O efeito evolutivo, ele evita que a matéria venha transitar em julgado, isso é importante, mas também ele permite a matéria ser discutível, mas não impede a eficácia da decisão. Para isso, eu tenho o efeito suspensivo. Então, apelação em si, não houve uma grande modificação sobre o efeito suspensivo. Mas os demais recursos, houve uma organização melhor daqueles recursos que não têm o efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? É justamente, impede que a matéria já decidida, que tenha um recurso sendo utilizado, seja efetivada a decisão. Ou seja, impede a eficácia da decisão. Então, o efeito suspensivo, ele pode ser obtido. De qual forma e que forma? Daí, nós temos a seguinte situação. O legislador cria três conceitos. Três conceitos que podem ser articulados para ser levados ao relator. Para ser levados ao relator. Quais são esses efeitos? Primeiro efeito é justamente quando há uma argumentação clara que o recurso vai ter um provimento. Ou seja, aí o advogado ou o Ministério Público tem que fazer uma articulação e analisar. Não. A decisão que o juiz julgou deve ser modificada. E é claro isso. Tanto é que nós temos jurisprudência que vem quadunando com esse pensamento. Então, tendo uma certeza do provimento, eu posso fazer uma articulação com uma preliminar pedindo, assim, o relator o efeito suspensivo do recurso. Recurso esse que só tem efeito devolutivo. Outro ponto que eu posso também argumentar é quando a decisão causa dano ou risco ou grave diante da matéria discutida, da matéria hostilizada. O que é isso? Ora, eu tenho uma situação de uma decisão que se for mantido, o prejuízo pela morosidade do processo pode ser inevitável. Nem a reparação financeira venha a suprir. Diante disso, eu tenho que comprovar o grave risco e o dano irreparável. O grave risco e o dano irreparável. Comprovando o grave risco e o dano irreparável, o relator poderá conceder os efeitos suspensivos para esse recurso. Então, modifica a ideia do efeito suspensivo, generalizando para todos os recursos, inclusive até o embargo de declaração, que ele só interrompe e não tem efeito suspensivo, poderá, com base nesses três conceitos, também obter o efeito suspensivo. Qual seja? Justamente quando a decisão tiver um provimento claro, quando isso tiver risco ou grave lesão ou um risco imediato que possa ser articulado e demonstrado diante de uma possível morosidade do judiciário no resultado final do processo. Isso é um conceito. Esse conceito, ele muda o efeito devolutivo para o efeito suspensivo. Qual é a finalidade do efeito suspensivo? É justamente evitar uma execução provisória, um cumprimento provisório de uma sentença que tenha um recurso que está sendo discutido, discutindo uma determinada matéria. Dentro das inovações também, nós vamos falar sobre a questão da via do correio. A questão do correio era muito discutida porque era jurisprudencial. A jurisprudência colocou e aí o novo Código CPC ratificou. Ratificou em que sentido? Ratificou que quando a data da interposição do recurso vai ser contada. Qual seria essa data? A data seria da seguinte forma, da data da interposição no correio. Ora, se o correio entrar em greve, o que acontece? E o recurso chegar a ultrapassar os prazos de 15 dias, como é que vai ser contado esse prazo? Vai ser contado da data do protocolo lá no correio. E isso é muito interessante, porque aí resolve a questão de morosidade, um problema que tem no correio, a questão de greve e assim por diante. Então, o novo CPC resolveu isso. O novo CPC, a gente vai perceber que tinha algumas decisões que eram jurisprudência, ele vai ratificando e melhorando a questão recursal nesse sentido, evitando assim também uma chamada jurisprudência defensiva. Existia muita jurisprudência que criava tanto requisito para os recursos para justamente o recurso não ser analisado o mérito. A ideia é que a matéria da decisão monocrática, a decisão construída pelo juiz, permanecesse. E aí criava tanto requisito de admissibilidade, nós vamos colocar um comparativo como se fosse uma condição da ação, mas aqui nós vamos chamar de condição recursal, que as jurisprudências acabavam criando uma situação quase impossível do manejamento do recurso. O novo CPC vai trazer uma inovação. Essa inovação é justamente simplificando essa ideia do recebimento do recurso. Nós já falamos do juiz de admissibilidade. Antes eu tinha que passar para o juiz, o juiz tinha que passar toda a análise de requisito de admissibilidade, tempestividade, preparo, requisito formal, cabimento e assim por diante. Agora, vai direto para o tribunal. E é o tribunal que vai analisar esse requisito de admissibilidade. Uma situação extremamente importante também no novo CPC é a questão do preparo. Ele cria algumas situações do preparo muito importantes. O preparo permanece. O preparo permanece. O que seria preparo? O preparo seria justamente a questão dos valores das custas do processo, de retorno e de ida do processo para o tribunal. E aí o preparo são valores que devem ser pagos. E que devem vir ao recurso. Ou seja, normalmente, ao fazer a interposição de recurso, tem que juntar uma folha e juntar a guia do pagamento do preparo. Se você não juntar a guia do pagamento do preparo, daquele recurso que tem que ser pago, o que vai acontecer com o recurso? Vamos chamar que o recurso vai ser deserto. Temos agora uma dúvida de um aluno e agora vamos escutar essa pergunta. O novo CPC elimina alguns recursos. Qual foi a vantagem de eliminar o agravo retido? Muito importante essa pergunta. O agravo retido, ele foi eliminado. Eu vou explicar para os meus alunos que o agravo retido é uma bela adormecida. O que é uma bela adormecida? Ele evita a preclusão na matéria. O que é isso? Ele evita que eu não possa, ou que eu possa falar a matéria posteriormente. O agravo retido é para decisões interlocutórias. Mas decisões interlocutórias que não encerram o processo, mas que são decisões que não são tão urgentes. Se for urgente, caberia o quê? O agravo de instrumento. Daí, eliminou o seu agravo retido. Por quê? Porque ele não tinha uma eficácia imediata. Nós poderíamos ver o seguinte. O juiz, muitas das vezes, não se retratava. O agravo retido tinha a possibilidade de retratação. Aí, o que acontece? Agora, se concentrou tudo na fisionomia do agravo instrumento, como decisão urgente, e colocou a matéria para evitar a preclusão. Ou seja, o novo CPC vai trabalhar que não cabe mais preclusão da matéria. Ou seja, aquelas decisões que não são aparadas pelo agravo instrumento, poderá ser rediscutida na apelação. Rediscutida como? Nas razões e contra-razões da apelação. Desde que não esteja no rol taxativo do que o novo CPC vai colocar do agravo instrumento. É a semelhança do que acontece no código penal. Ou melhor, o código processual penal. O recurso sentido estrito também é um rol taxativo. O recurso sentido estrito no processo penal também é para decisões interlocutórias. O novo CPC trabalha também essa mesma ideia do processo penal, ao colocar o agravo instrumento para decisões taxativas. A ideia é objetivar o quê? Uma rapidez processual. Eliminando-se um recurso que não tinha uma utilidade na prática. Tem algumas críticas sobre a ideia de eliminar o agravo retido ou não. Porque o agravo retido, eu gostava muito da ideia de poder o juiz se retratar da decisão. Havia aquela possibilidade, uma decisão interlocutória. O juiz me deferia uma testemunha, não uma decisão urgente. E aí eu queria ouvir. Eu agravava de forma retida, oral, na frente do juiz, e ele poderia se retratar. Eu poderia convencê-lo naquele momento. Agora não existe essa fisionomia. Deixou de existir a figura do agravo retido. A ideia do legislador é que eu possa discutir isso mais à frente. Eu vejo isso como um critério problemático. Ao evitar essa discussão imediatamente com o juiz, eu posso também provocar um efeito cascata. Se o tribunal reconhecer essa matéria discutida lá atrás, aí eu vou ter também uma questão de morosidade. Mas nós estamos aí com o código. Eliminou o agravo retido e agora agrava instrumento. Mas não eliminou a hostilização da decisão. A ideia é que a matéria não preclui e eu possa ainda discutir na apelação. Com as razões ou contra-razões da apelação. Voltando ao nosso tema sobre o preparo, eu estava me referindo sobre o preparo. E lá eu estava me falando qual a consequência de eu não juntar o preparo. Ou seja, o pagamento, a guia. A consequência é denominada de deserção. O que é um recurso deserto? É um recurso que não tem o que? O pagamento do preparo. Lógico, eu tenho alguns recursos que não há preparo. Não há pagamento do preparo. Quais recursos que não é necessário ter o recolhimento do preparo? Embargo de declaração. Também temos o recurso, o agravo para decisões de recurso especial, contra decisão que não recebe o recurso especial, recurso extraordinário. Também temos aquelas pessoas isentas do pagamento do preparo, as autarquias, a União, o município, o Ministério Público e as pessoas que foram deferidas de justiça gratuita. Aí nós temos uma suspensão da cobrança do valor das custas. Tirando essas situações, o preparo tem que ser recolhido. Se não for recolhido, vamos falar em deserção. Deserção é o que? É não recebimento do recurso por um requisito de admissibilidade. O recurso não é conhecido. O legislador inova. Uma primeira inovação é a seguinte, se a parte não comprovar nos recursos, ou seja, não comprovar como? Ela tem o recurso e tem uma folha lá onde tem a guia. Não comprovar o recolhimento das custas. O que vai acontecer? O legislador inova. Ele vai falar o seguinte, vai intimar o recorrente na figura do advogado e aí o advogado, o novo CPC, coloca o advogado como responsável pelo recolhimento do preparo. Não sei se é bom ou ruim, porque o advogado é tão sobrecarregado com várias situações e muitas das vezes o cliente dele sona. E aí nós estamos falando de dinheiro para pagar custas. E aí o que acontece? O advogado é intimado e terá o prazo de cinco dias para comprovar o recolhimento. Então, o novo CPC está dando uma chance que não existia no CPC atual, de 73. Ou seja, eu não recolhi. Então, vai ser intimado na figura do advogado e terá o prazo de cinco dias. O que acontece com o valor? O legislador colocou, vai ter que cinco dias, mas tem que pagar em dobro. Ora, ele não comprovou o pagamento, então vai ter que pagar em dobro. Então, o novo CPC vai inovar nesse sentido. O que acontece? Quando o valor é insuficiente. Essa regra da insuficiência do preparo, o que é isso? Eu tinha que recolher 200 reais, recolher 100. O CPC antigo e o atual mantém a estrutura da insuficiência. Também é intimado o advogado para recolher o quê? O remanescente. Isso não houve modificação. Mas situação diversa do novo CPC é quando o advogado é intimado porque não tinha nem comprovação de recolhimento, ou seja, não tinha nada lá, e aí ele tinha que pagar em dobro o valor. É a consequência intimada. Em cinco dias, tem que pagar o valor em dobro. Se o advogado recolher nesse momento o valor insuficiente, não será dada a oportunidade de complementar. O recurso não será conhecido. Então, nós não podemos dar inúmeras chances para resolver a questão do preparo. Então, o novo CPC, ele não dá a nova chance na questão da insuficiência, novamente, quando o advogado não comprovou o recolhimento, ele é intimado para recolher o valor em dobro e ainda ele recolhe o valor insuficiente. O novo CPC também tem uma questão também muito interessante. No momento da interposição do recurso, ele é feito através de uma guia e os valores são colocados e divulgados no tribunal. Muitos advogados têm sérias dúvidas de como fazer esse cálculo e isso acaba criando um transtorno. Alguns advogados recolhem o valor para mais, outros para menos. A questão do valor insuficiente, nós já falamos. Ora, ele terá, se o valor for insuficiente, o recurso dele não é deserto, não. Ele vai ter mais uma oportunidade de completar o respectivo valor. Mas, o que acontece quando a guia foi mal preenchida? Ou tinha dúvida? Ou ele juntou a guia de um recurso errado? Ou seja, o novo CPC vai tratar sobre esse assunto. Olha só, o novo CPC está resolvendo situações pontuais que, no passado, muitos recursos não foram recebidos por uma regra formal tão rigorosa do CPC de 73 que agora está sendo mitigada, ou melhor, abrandada. Se tiver dúvidas sobre a guia ou mal preenchimento, o relator vai intimar o advogado para manifestar no prazo de cinco dias. Ao manifestar no prazo de cinco dias, ele vai ter a oportunidade de sanar essas dúvidas. Essa é a situação do preparo. Então, são essas as inovações do preparo. O novo CPC ainda trabalha a ideia da desistência do recurso. Continua a mesma regra. O que é a mesma regra? A parte pode desistir do recurso, independente da que é a essência ou a da manifestação da vontade da outra parte. Uma grande discussão é porque o novo CPC vai trabalhar a questão de demandas repetitivas, ou a ideia de multiplicidade de recursos sobre o mesmo assunto. O novo CPC vai trabalhar isso. Em que situação que exterioriza essa ideia de demanda de repetição? É quando eu tenho uma multiplicidade sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo assunto é de fato de direito. Ora, se essa matéria é discutida pelo tribunal, e agora o novo CPC vai permitir, não só o Supremo ou o STJ que venha uniformizar entendimento, mas também os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, também vão ter dentro do âmbito da sua competência, da sua extensão de comarca ou de sessão, vão poder também criar súmulas para uniformizar determinada matéria. Imagine o seguinte, se o recurso foi escolhido como recurso paradigmático ou a amostragem da matéria que está sendo discutida sobre uma matéria de direito que está sendo repetida. E aí eu uso uma estratégia. Qual que é a estratégia? Desistir do recurso. A partir do momento que eu posso desistir do recurso, eu não preciso da questão da parte. O que o novo CPC coloca? Evita, permite a desistência, mas evita que a matéria não seja alvo da demanda repetitiva. O que eu estou querendo falar? Estou falando que apesar da desistência, a matéria continuará sendo analisada para ser utilizada como padrão de amostra. A amostra permanecerá, apesar da desistência do recurso pela parte que manejou. Isso é uma inovação do novo CPC. O novo CPC também, ele vai mitigar a questão do rigor formal. Nós temos um requisito, um requisito de admissibilidade que se não for preenchido, o recurso não é conhecido. Como se chama esse requisito? Requisito formal. E o nome já fala, requisito formal, que ele tem uma formalidade. O recurso tem que seguir alguns requisitos básicos. a narrativa dos fatos, a decisão estilizada, ou a decisão insatisfeita, o pedido e os requisitos de cada recurso. Cada recurso tem um requisito geral, que todos devem ter, mas tem requisito específico. Ora, em base de declaração, além de ter requisitos gerais, tem requisito específico. Exemplo, omissão, obscuridade, contradição. Então, esses requisitos têm que ser preenchidos, manejados e demonstrados. O que o novo CPC vai fazer com esses requisitos formais? Exemplo, o agravo de instrumento, ele tem obrigatoriedade em algumas peças. E a ausência dessas peças, justamente porque ele é interposto, o agravo de instrumento, seja pelo novo CPC, seja pelo CPC de 73, que é o nosso atual ainda, ele é manejado diretamente ao tribunal. Vocês concordam comigo que o nome é agravo de instrumento, porque ele tem que ser instrumentalizado com peças? E essas peças têm que trazer a clareza para que o julgador venha a entender sobre quando foi julgado, o que está sendo julgado, a tempestividade, tem que ter a petição inicial, tem que ter quem são os advogados, tudo isso. O que o novo CPC vai fazer? Mitigar um pouco essa obrigatoriedade formal. Como assim, professor Charlie? Ora, o novo CPC, ele vai abrandar esse rigor excessivo de formalidade, permitindo, toda vez que eu tiver vício, algum vício formal ou alguma documentação exigível, ela poderá ser resolvida depois de uma intimação feita ao advogados das partes no prazo de cinco dias. Então, o recurso, ao invés de ser não conhecido ou não admitido, ou seja, ser extinto, o novo CPC permite que seja intimado a parte para que venha resolver a falta de documento ou algum requisito formal sanável, algum requisito formal sanável. uma inovação do novo CPC é justamente sobre a questão de fato superveniente à decisão. Ora, é possível que uma decisão ela não analise um fato superveniente, seja um fato passado, mas que não tenha conhecimento das partes. por algum motivo esse fato não foi apresentado nos autos. E se esse fato pode ser reconhecido de ofício, o que acontece? O novo CPC vai trabalhar muito a ideia da observância do princípio do contraditório. O novo CPC ele realmente ratifica o princípio constitucional do contraditório de forma bem robusta, fortalecendo também a ampla defesa, que eu gosto de chamar de ampla argumentação, para fortalecer mais ainda a fundamentação das decisões. Nós sabemos que as decisões atuais elas têm uma fragilidade sobre fundamentações. Muitas das vezes quando a gente pega alguma decisão de algum juiz, a gente percebe que é uma reprodução de artigo ou de jurisprudência e o caso concreto não é demonstrado ou articulado. A decisão parece ser fundamentada, mas o caso concreto parece que não está nos autos. Simplesmente há uma grande quantidade de jurisprudência e reprodução da lei e o contexto fático do caso concreto. não é demonstrado. O novo CPC vai ratificar a ideia do princípio do contraditório. Ora, fato superveniente, o relator recebeu um processo e verificou a existência de um fato superveniente. Ele poderia decidir de ofício. O que o novo CPC vai fazer? Abrir vista para outra parte para que venha manifestar o quê? No prazo de cinco dias. Isso é muito importante. Ele, ao invés de decidir de plano uma matéria de ofício, ele vai ouvir as partes. Isso representa o princípio do contraditório. Eu gosto de falar com o princípio do contraditório. Ele simplifica com duas falas. Informação, eu estou sendo informado. Então, eu estou tendo um fato superveniente que o relator poderia reconhecer de ofício. E a matéria é direito, mas ele realmente repassa para as partes. Então, eu estou sendo informado. E aí, eu tenho a possibilidade de reação. Eu não sou obrigado a reagir, até porque faz parte do princípio do contraditório o silêncio. Ou seja, o silêncio também é uma manifestação do princípio do contraditório. Eu fui informado e tem possibilidade de reação. Se eu vou reagir ou não, é outra sintonia. Aquela ideia de que o contraditório sempre é dizer e contradizer, não é bem isso. Porque o direito ao silêncio, que é uma norma constitucional, também está lá presente. Então, o silêncio também representa uma manifestação. E é uma manifestação justamente para exemplificar o próprio princípio do contraditório. Então, nós temos essa inovação. O novo legislador, no novo CPC 2015, ele está extremamente preocupado com agilidade. Ora, nós sabemos que o tribunal tem prazo para publicar suas decisões. Nós sabemos que toda vez que o relator tem alguma dúvida sobre algum julgamento, aí vem a importância da sustentação oral. O novo CPC vai vigorar muito a ideia da sustentação oral. Inclusive, a sustentação oral agora pode ser feita por videoconferência. Se o advogado mora em outra cidade, em outra comarca, ele poderá solicitar com um dia de antecedência a utilização da videoconferência para fazer a sustentação oral. Ou seja, a sustentação oral faz parte do mecanismo processual. Nós temos mais uma dúvida de um aluno. Vamos sanar essa dúvida agora. Como ficaria as decisões interlocutórias que não estão no rol testativo do agravo de instrumentos? Boa pergunta. A dúvida sobre decisão interlocutória é muito grande, porque nós estamos vindo de uma essência de um Código 73 que trabalha a ideia da decisão interlocutória e trabalha a ideia do princípio da consumação. Ora, aquela ideia que o advogado tem que questionar a decisão. Ele tem que rever a decisão e o advogado não pode o quê? Deixar passar. Então, o agravo retido do atual CPC evitaria a preclusão da matéria. O novo CPC vai mitigar o princípio da consumação e a preclusão. Nós temos preclusão temporal, preclusão consumativa e preclusão lógica. O novo CPC vai abrandar um pouco a questão das decisões interlocutórias, aquelas decisões interlocutórias que não estão dentro do rol taxativo do agravo instrumento. Lembrando, o novo CPC sai de um conceito do agravo instrumento de decisão urgente para colocar agora num rol taxativo, como acontece lá no recurso em sentido estrito do processo penal. Parece que eles estão se aproximando ou se harmonizando nesse sentido. E aí, como é que fica a decisão utilizada interlocutória? Eu tenho uma testemunha, eu tenho uma testemunha. E aí, o juiz indefere a oitiva dessas testemunhas. E não é urgente, eu posso ouvi-la em outro momento, não é urgente. Antes, eu tinha um agravo retido oral, que possibilitava até retratação. Se não retratasse, ela poderia ser jarguida, que é como argumento da apelação, como um preliminado argumento da apelação, seja nas razões recursais ou nas contrarrazões. Mas eu tinha que interpor o agravo retido. Agora não, eu não preciso mais. Eu não preciso mais. Eu posso chegar no momento da apelação e julgar se é caso ou não de utilizar aquele argumento do indeferimento dos juízes anteriormente. Essa situação evita a preclusão. Na realidade, o legislador vai falar que as matérias decisões que não são urgentes não vai precuir. Pode ser argüida nas razões e contrarrazões da apelação. Antes, eu tinha a chamada Bela Adormecida, que é o agravo retido, que ele só sustiu seus efeitos no momento das razões e contrarrazões de apelação. Eu utilizava outro recurso para tentar recorrer de uma decisão hostilizada ou uma decisão insatisfeita ou uma decisão insatisfeita do juiz de uma decisão interlocutória. E agora, eu tenho apelação. A apelação, ela vai poder utilizar e discutir, seja nas razões recursais ou nas outras razões recursais às decisões interlocutórias. Voltando ao tema que nós estávamos falando sobre as inovações, eu estava querendo falar sobre as vistas dos autos. Eu estava falando justamente da sustentação oral. A sustentação oral, parece que ela é fortalecida no novo CPC, inclusive tem a sustentação por videoconferência, como eu tinha acabado anteriormente falando. O que acontece no novo CPC? O relator, após uma sustentação oral, tanto o relator como os demais desembargadores, os demais julgadores, os demais ministros, eles podem o quê? Entender que a sustentação oral trouxe uma inovação. Diante disso, pode o quê? O desembargador, os ministros, ou seja, os julgadores em si pediam o quê? Vista. Como que era atualmente a vista? O novo CPC vai trazer uma inovação. O que que mantém? Mantém a vista no prazo de 10 dias, mantém as vistas no prazo de 10 dias, e que deverá aquele julgador que pediu vista dos autos para poder decidir depois, para estudar os autos de forma mais detida, ele deveria devolver os autos na percepção seguinte. Caso não fosse devolvido, não existia esse pedido de prorrogação, era determinado um novo julgamento. O novo CPC vai inovar em que sentido? Ora, após o prazo de 10 dias, não existindo pedido de prorrogação, o novo CPC vai determinar uma data de julgamento de sessão, e caso o julgador não venha proferir seu voto, ele vai chamar um julgador, ou melhor, um juiz substituto, ou melhor, vai substituir o juiz, que deveria prolatar, justamente com uma ideia de celeridade. Ora, não há de pensar que ele pede vista por 10 dias, não pede prorrogação e se mantenha com a decisão sem resolução. Então, a ideia é justamente passar para um substituto. Então, o presidente da Câmara do órgão fracionário, ele vai determinar um novo julgamento e aí, verificando essas condições, pediu vista 10 dias, não há prorrogamento, não houve apresentação das razões do recurso, ou melhor, do julgamento no prazo de 10 dias. Então, nós vamos ter o quê? A possibilidade de indicar um juiz substituto. Essa é uma inovação que nós temos no novo CPC. Sempre existiu uma discussão até quando o voto pode ser modificado. Até por quê? Porque essa pergunta é muito importante, porque, ora, dentro do debate, e aí tem a sustentação oral, pode acontecer do relator se sentir com a necessidade de revisitar a matéria já decidida. Ele já proferiu o voto. E aí, o novo CPC vai trabalhar a possibilidade, o NIS declara, de que pode ser modificado o voto após a sua divulgação. Mas, é estabelecido um prazo de quando até o presidente do órgão fracionário publicar a decisão, encerrar e fizer a leitura. Então, o novo CPC vai trazer justamente aquela ideia que está justamente no artigo 941 do seu parágrafo primeiro. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. Então, nós temos uma situação interessante. O voto, então, mesmo uma vez divulgado, ele pode ser modificado. Nós temos também uma questão ainda falando sobre a agilidade do processo. Nós estamos falando de recursos, né? Ora, uma vez decidida a matéria, o recurso tem um prazo. Um prazo para ser divulgado ou publicado, Aí nós estamos falando do princípio da publicidade. Por quê? Depois da publicação do acordo, logicamente, vai surgir os prazos para outros recursos se couber, se assim a parte decidir, porque nós sabemos que recurso é uma faculdade de agir da respectiva parte que se sentiu a decisão hostilizada ou a decisão insatisfeita. E aí, a publicação deve ser feita no prazo de 30 dias. O que acontece quando a decisão não é publicada no prazo de 30 dias? Gera todo um transtorno, uma angústia. E aí, nós voltamos na rediscussão da morosidade do processo. O novo CPC vai colocar uma questão muito interessante. Que inovação é essa do novo CPC? Ora, se não for publicado em 30 dias, ele vai estabelecer a seguinte situação. O artigo 944 do novo CPC tem a seguinte redação. Não publicado o acordo no prazo de 30 dias, contando da data da sessão do julgamento, as notas taquigráficas o substituirão para todos os fins legais, independente da revisão. O que é essas notas taquigráficas? Na realidade, tudo no tribunal, desde a sustentação oral até o julgamento, a leitura do relatório e todo julgamento, ele é taquigrafado. Em uma outra linguagem, na realidade, existem computadores que gravam tudo aquilo. Há uma gravação de tudo. ou seja, as pessoas saem do tribunal quando tem um julgamento, quando tem um receio respectivo de julgamento, sustentação oral, eles saem cientes do acordo. Eles escutam o voto. O voto é falado, é lido. Então, o voto já tem ciencia. O problema agora é a publicação e a publicação tem um prazo de 30 dias. Caso ultrapassar esse prazo, o novo CPC vai falar o seguinte, opa, há uma morosidade e essa morosidade é sanada daqui de que forma? Vai utilizar as notas taquigráficas. o que vai acontecer? O presidente do tribunal não vai ter o que? A emenda e não o acordo, mas vai ter o que? A fala dos embargadores do julgamento. Então, ele vai reproduzir aquilo e vai elaborar uma emenda e a conclusão do acordo. Justamente com o objetivo de quê? O objetivo primordial é que a decisão seja publicada o mais rápido possível. não há discussão. foi gravado. Nós estamos reproduzindo exatamente aquilo que foi julgado que as partes já saíram cientes. A morosidade é o objetivo de ser evitado pelo novo CPC. Justamente, não é desrespeitar o desembargador, mas é trabalhar a ideia de credibilidade de tempo. Ora, a decisão deveria ser publicada em 30 dias? Não foi. A decisão já tem conhecimento das partes. As partes que assistiram o julgamento já tem ciência. foi feita a leitura. Não há nenhum empecilho, nenhuma nulidade em simplesmente reproduzir aquilo que foi gravado e aí o presidente transformar aquilo em emenda. Então, não há nenhuma modificação da decisão, simplesmente uma agilidade. E aí, o parágrafo único do artigo 944 é enfático. No caso, justamente, dessa morosidade de 30 dias, onde vai ser reproduzidas as notas taquigráficas, o que ele vai dizer? O presidente do tribunal lavará de imediato a conclusão e a emenda e mandará publicar o acordo. Não é o presidente que está fazendo o acordo. Na realidade, ele está reproduzindo a gravação do julgamento anterior para dar um critério de agilidade. Isso é extremamente muito bom, é fantástico. Ou seja, a gente sai de um excesso de formalismo para resolver uma questão prática. Eu tenho a decisão, já tenho sim essa decisão, e a decisão não foi publicada pelos esbargadores. Mas eu tenho a gravação, eu tenho as notas taquigráficas. Diante dessa morosidade, o presidente do tribunal respectivo vai criar um critério de agilidade. Isso é muito bom. Julgamento por meio eletrônico. Primeiro ponto, o novo CPC vai permitir, vai trabalhar as inovações. Eu espero que as comarcas, os tribunais e os advogados tenham condições de trabalhar a videoconferência. É um sistema que prescinde uma ilustração além do conhecimento jurídico. Mas aí eu vou ter a possibilidade de julgamento pelo videoconferência. Como funciona o julgamento por videoconferência? Primeiro, para aqueles processos que não têm sustentação oral. Então, aqueles processos que não têm sustentação oral, poderá ser feito o julgamento? Isso não é uma novidade, nós já estamos utilizando isso, já tem videoconferência para ouvir interrogatório e outras situações. Isso é muito interessante, ajuda muito. A informática está vindo aqui para agregar tempo e utilidade e não para criar embaraço. E aí, o que eu tenho? Se o processo não cabe sustentação oral, pode ser utilizado por videoconferência o julgamento. Porém, o novo CPC coloca, olha, qualquer questionamento, ou seja, o advogado ou as partes através dos respectivos advogados poderão estabelecer memoriais ou questionar o julgamento feito pela videoconferência. O que acontece? O novo CPC vai permitir o quê? Que o julgamento seja feito ao vivo. É simplesmente isso. Qualquer divergência que existir de imediato sobre a videoconferência ou pelo meio eletrônico será feito ao vivo. Então, o novo CPC não cria uma polêmica obrigando que todo julgamento seja feito por mecanismo eletrônico. Então, nós criamos uma situação que é feito, mas se tiver algum questionamento, ele vai ser julgado ao vivo. nós encerramos esse primeiro tópico sobre a questão das inovações. E aí, nós podemos perceber que o novo CPC ele trouxe muitas mudanças. Essas mudanças são significativas. Essas mudanças, primeiro, ela alterou o agravo retido, alterou o agravo retido, possibilitando, assim, que as decisões já não venham a falar em preclusão. Ela eliminou, pelo menos eliminou o nome dos embargos infringentes. O que seriam embargos infringentes? Nossa, eu falei tanto dos embargos infringentes, mas tem que fazer um aclaramento ilustratório do que seriam os embargos infringentes no Código 73. Inclusive, os embargos infringentes, apesar de ser eliminado o nome no novo CPC, no CPC de 2015, ele ainda existe lá no processo penal. O legislador eliminou o nome, mas continua a mesma técnica. O que é o embargo infringente? Toda decisão que foi ao tribunal através de um recurso, nós temos uma média de julgadores de três julgadores. Normalmente, as câmaras têm uma composição de cinco desembargadores. Pelo princípio da alternância, da distribuição e da publicidade, são sorteados apenas três julgadores dentre os cinco. O que acontece? Uma decisão quando é julgada, não unânime, ou seja, uma decisão que foi julgada pelo tribunal. Eu tenho uma sentença e essa sentença ela teve um recurso de apelação e aí o tribunal no recurso de apelação reconheceu e modificou a decisão por dois votos, sendo que um desembargador votou contrário. Então, eu tenho uma decisão majoritária. Os embargos infringentes é justamente aquele mecanismo de transformar a decisão minoritária em uma decisão majoritária. Essa é a ideia dos embargos infringentes, estabelecendo qual situação. A situação de trazer aqueles dois embargadores à composição da S5, trazer os dois embargadores para poderem rediscutir a matéria, podendo assim tentar transformar a decisão em 3 a 2. Essa é a ideia, é uma tentativa. Ou pode até acontecer que aquele desembargador que votou volte atrás e continue o quê? 5 a 0. Então, os embargos infringentes têm como mecanismo tentar transformar a decisão minoritária em majoritária. O novo CPC vai eliminar pelo menos o nome dos embargos infringentes. Mas, quando a gente vai fazer uma leitura mais detida do novo CPC, ele ainda trabalha a ideia e a ideia dos embargos infringentes como técnica. Uma técnica que ainda é utilizada e ainda melhora. Melhora por quê? Porque os embargos infringentes agora podem ser manejados pelo agravo de instrumento. Então, há uma melhora no agravo de instrumento. O agravo de instrumento, quando a decisão for majoritária, caberá também em embargos infringentes. Ou melhor, o novo legislador não chama esse embargo infringente. Chama-se de técnica de julgamento. O novo CPC, ainda, como nós falamos, ele estabeleceu uma questão de uma organização de prazo. O que eu faço para o advogado e até para os operadores de direito? O prazo de 15 dias para todos os recursos, excluindo os embargos o quê? De declaração, que terá o prazo de cinco dias. Mais uma inovação. Mais uma inovação que nós temos. Qual a inovação que eu tenho aqui? E é justamente a questão da contagem dos prazos. É contagem em dias úteis. Ou seja, o prazo agora ficou muito melhor para ser contado. Então, os prazos só podem ser contados em dias úteis. E aí, tem um advogado e um operador mais tempo para poder trabalhar suas respectivas peças. Essas são as inúmeras inovações que nós vamos trabalhar. Na próxima aula, a gente vai desenvolver e vai falar sobre princípios no novo CPC. O princípio do novo CPC. E ali, a gente vai tentar elencar todos aqueles princípios e desenvolver tentando mostrar de forma nítida e clara como que eles funcionam e a sua fisionomia no novo CPC. Temos mais uma pergunta. Vamos tentar esclarecer. Os embargos infringentes foram eliminados? O que significa essa técnica de julgamento? Os embargos infringentes, novamente, quando o novo CPC foi publicado e ainda não entrou em vigor, todos os autores falaram que não existem mais embargos infringentes dentro do rol taxativo do novo CPC. Isso é verdade. E aí, houve inúmeros questionamentos. Ora, eliminou os embargos infringentes dentro da técnica processal civil, mas os outros processos, processos penais e assim, mantém os embargos infringentes. Inclusive, a decisão do Mensalão foi uma decisão emblemática para falar da existência dos embargos infringentes. E aí, ao analisar de forma mais detida, ao analisar de forma mais detida, o CPC percebeu que os embargos infringentes foram eliminados o nome. O nome foi eliminado. Manteve-se a essência dos embargos infringentes com aprimoramento. O que aconteceu? O que o novo CPC fez? transformou os embargos infringentes em uma técnica de apelação. Essa técnica de apelação é justamente toda vez que o julgamento na apelação pelo tribunal for julgado por forma majoritária, ou seja, nós temos três embargadores. Desses três, nós tivemos um voto a favor do recurso e dois contra, caberá o quê? Embargos infringentes. E aí, o que acontece? A ideia é transformar a decisão minoritária e majoritária. Lembrando, a composição dos tribunais, ou melhor, das câmaras, tem uma composição de cinco desembargadores. De novo, pelo princípio da alternatividade, do sorteio, da distribuição e da publicidade, o que acontece? é apenas sorteado apenas três embargadores. Se a decisão for de um voto contra dois, é possível que eu usar essa técnica para chamar os demais embargadores para tentar convencer que a decisão minoritária é melhor. Para tentar convencer, a ideia é que todos os embargadores podem até refazer seu voto, mas essa é a técnica do julgamento que, na realidade, reproduz a essência dos embargos infringentes. Então, os embargos infringentes, ele, teoricamente, seu nome deixou de existir, deixou de estar no rol taxativo como recurso e foi substanciado como uma técnica. Uma técnica que pode ser utilizada em qual situação? No caso da apelação, decisão majoritária. No caso do agravo instrumento que modifica a decisão hostilizada, o agravo instrumento que for uma decisão majoritária, o que é isso? Dois a um, mas que modificou a decisão resignada, a decisão anterior, caberá também o que? Essa técnica. Também na ação recisória. Também na ação recisória, quando a ação recisória, ela vem rescindir a sentença e a decisão for majoritária, caberá também essa técnica que se semelha muito com a estrutura dos embargos infringentes. Não caberá embargos infringentes quando tiver demanda repetitiva, nem a remessa necessária. A remessa necessária é justamente aquelas decisões contra o Estado, União, Município, que tem um recurso voluntário, que é emediato para o tribunal. Então, nesse sentido, mesmo que o recurso seja voluntário, quando tem como réu o Estado, União, Município, qualquer das suas autarquias, não caberá ao que? Essa técnica. Então, os embargos infringentes, ele é eliminado? O nome. Ele sai do rol taxativo, mas mantém-se como técnica. Então, essa é a resposta que nós temos. Concluindo, falamos sobre as principais inovações do novo CPC. Primeira inovação que nós falamos, justamente, prazo, uniformização do prazo, 15 dias, prazo contado em dias úteis, excluindo os embargos de declaração, o prazo que é de 5 dias. Outra inovação, eliminação do agravo retido. O agravo instrumento, agora, coloca as situações e as hipóteses que cabem às suas decisões ou que cabem a esse recurso. Então, o agravo instrumento, agora, ele tem situações taxativas demonstradas. A questão dos embargos infringentes, se é eliminado ou não. Nós falamos também sobre a questão da sustentação oral. O novo CPC vai valorizar a sustentação oral. Nós falamos sobre a questão da publicação do acórdão. Ou seja, o novo CPC, ele vai tentar facilitar o recurso, eliminar aquelas manobras jurisprudenciais que criavam excesso de formalismo, vai permitir que o juízo de admissibilidade, o que é juízo de admissibilidade? Requisito de admissibilidade recursal seja analisado agora direto para o tribunal. Antes, eu tinha um juízo provisório, que era feito por aquele juízo que provatou a decisão, e o juízo definitivo, que era do tribunal. Agora, não, vai direto para o tribunal. Então, isso também é uma inovação. Ou seja, elimina uma fase recursal. Quando o juízo monocrático, que elaborou a decisão, não conhecia o recurso, caberia um outro recurso. Eliminou esse recurso. Agora, vai direto para o relator. Vai direto para o relator, que vai fazer o juízo de admissibilidade provisório, que será definitivo quando, logicamente, julgado por todos os membros. Então, o novo CPC vai trazer algumas inovações que a gente vai abordar nas próximas aulas. Na próxima aula, a gente vai falar sobre princípios recursais. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.jus.br. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.